E uma jovem mãe de duas crianças e grávida da terceira foi flagrada com trouxinhas de maconha, algumas pedras de crack, dinheiro trocado na Zona Oeste de Natal. Felipe Camarão, coloca no ar, vai. Liliane Eugênia apresenta um semblante de arrependimento, mas já é tarde demais. A jovem grávida de seis meses foi flagrada dentro de casa vendendo drogas, isso mesmo, traficando maconha e crack. Mesmo sendo responsável por outros dois filhos, ela não encontrou barreira e assumiu o risco. Por quem você pegou essa droga? Pra mim mesmo, com meu dinheiro mesmo. Quem foi a pessoa? Você lembra quem foi a pessoa? Você pode dizer ou não pode dizer? Posso não. Você se arrepende de ter sido envolvida nesse assunto, no caso de estar vendendo drogas e a polícia ter prendido você, você se arrepende disso tudo? Não, acho que não é que deixei minha jovem filha lá. A maconha já fracionada e pronta para venda e o crack também estavam escondidas. O sargento Ronaldo, no 9º Batalhão, esteve à frente da ocorrência e explicou como de fato ocorreu. A gente vinha no patrulhamento normal, quando ela nos avistou, ela ia sair dentro de casa, voltou correndo para dentro de casa. Eu entrei na casa e encontrei a maconha debaixo de uma tocha de roupa e as pedras de crack e dinheiro pracionado. A irmã da suspeita também estava no interior da residência, mas foi liberada pela autoridade policial. No entanto, deverá ser intimada para explicar a situação. Já a Liliane foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e poderá responder em liberdade, se assim entender o juízo que conduzirá a audiência de custódia a qual será submetida. Por enquanto, nenhum argumento é suficiente. Por que você escolheu, por que você escolheu por isso? Só para cuidar da minha sida, né? Só isso. Não tinha outra opção para você fazer um trabalho, uma coisa mais digna, algo mais tranquilo, sem ficar às margens aí da criminalidade? Por enquanto, não. Olha, na verdade, vai ficar solta, né? Você sabe que ela vai ser solta hoje, né? Tem duas crianças menores de idade e está grávida. Então, se você tem aquela lei, depois da mulher de Sérgio Cabral, o bandido lá do Rio de Janeiro, com o meu dedo do povo, aquele ladrão, está preso. É, depois que a mulher dele foi presa, aí disseram, não, mas ela tem uma criança de 9 anos de idade, tem que cuidar da criança. Aí assinaram uma lei para ela ir para casa tomar conta da criança. Então, como a mulher de Sérgio Cabral, o bandido, podia, as outras mulheres que estão grávidas ou que têm criança de até 11 anos e 11 meses, ou seja, adolescente, têm o direito de ficar em casa junto com a criança. Então, ela vai ficar em casa, no máximo, com a tornozeleira eletrônica, que não vai adiantar de nada. Se quiser vender drogas, vai ser do mesmo jeito e vai continuar vendendo, tá? Agora, com toda certeza, isso aí é forçada pelo próprio companheiro. Não se tem o que questionar. Infelizmente, é vítima do próprio marido, namorado, a Básio, infelizmente.